E hoje vamos dando sequência aqui a nossa série de Flynn, Son of Crimson Esse já é o sétimo episódio, o jogo é um joguinho, acho que ele não é tão grande É que eu tô curtindo ele ao máximo, mas é um jogo um pouquinho extenso Vale a pena, vai, extenso se você quiser fazer o que eu tô fazendo Que é ficar procurando item, fazendo upgrade e tal Então, estamos de volta com essa série que é exclusiva aqui do Youtube Porque na outra plataforma onde a gente faz as lives Nós estamos com outras séries que eu estou repostando aqui Então se você não consegue acompanhar por lá Depois você verifica aqui no Youtube que elas já estão sendo postadas Inclusive já saiu série de Donkey Kong Country 2, de Donkey Kong Country 1 Já saiu também, deixa eu me lembrar Um especial que eu fiz de Spider-Man, Ultimate Spider-Man do Gamecube E a gente também vai ter a série agora de Donkey Kong Country 3 Que também foi gravada em live Então se você tem interesse em assistir as lives Dá uma olhadinha aí na descrição Lá tem os links da nossa rede social, Twitter e onde ficam as lives E aí você pode estar acompanhando por lá, já seguir a gente E se você não quer, quer ver aqui pelo Youtube Se inscreve aí, dá um curtir, né? Dá uma curtida Tem o sininho agora de apoiar aí Tem o sininho de apoiar? Não Tem o sininho para as notificações E tem um ícone novo aí que ele é de... Ajude? Não lembro o nome Mas ele é um novo ícone que apareceu hoje no Youtube E aí vocês podem estar apoiando o canal, beleza? Então se gostarem do vídeo, se gostarem do conteúdo aqui disponível Compartilhem, comentem E dê sugestões do que vocês querem ver Porque esse joguinho logo logo está acabando, né gente? Então vamos lá Da última vez eu liberei aqui A saída extra, né? Da Mistral Peak Que é o Clear Crash Challenge Da última vez que eu joguei um challenge desse eu quase morri E pelo jeito ele vai ser bem difícil Eita! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Gente... Ai, desafios. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Gente... Vai morrer. Vamos lá, de novo. Eita, gente. Aqui está osso. Vamos para o próximo. Rapaz, quase. Boa. Conseguimos? Aí sim. Os desafios são meio complicados. Mas dá para passar, dá para passar. Beleza, conquistamos um desafio. Aí aqui não é mais nada. Então vamos descer agora. Aqui tem uma saída também, né? Vamos para a Sanctia de novo. E aí... Dar sequência aqui. Acho que vai ser uma boss fight. Eu esqueci os botões. Eu fiquei tanto tempo jogando um... Vamos tentar aqui. Matamos. Boa. É só isso? Eu achei que ia ter uma boss fight. Vamos lá então. Quase que eu morri. Ah, tem bicho aqui também. Ficar esperto. Ele dá um dash. Boa. Eu não sei o que vocês têm achado do joguinho. Eu tenho gostado muito. Achei ele bem interessante. Tem me surpreendido. Para ser sincero com vocês, ele tem me surpreendido. Mais do que eu imaginava. Que me surpreenderia. Muito mais. Muito mais. Boa. Aqui. Ele só... A única... Tem algumas coisas. Ele tem alguns defeitos sim, viu gente? Não é um joguinho perfeito não. Mas... Comparado com muita coisa que a gente já jogou. Será que eu vou ver? Ah, tinha um item aqui. Comparado com muita coisa que a gente já jogou. É um joguinho bem interessante. Eu joguei um jogo. Eu joguei um jogo, né? Tem um joguinho que eu peguei para jogar no Xbox recentemente. Eu tinha pensado em trazer ele para vocês. Mas eu não sei se vocês vão se interessar muito. Porque ele é bem... Ele é um... É um... Metroidvania, né? Muito bom, por sinal. Mas... Eu deixei o... O som ligado aqui. Deixa eu dar uma... Reduzida. Porque eu deixei o volume muito alto. Espera aí. Vamos lá. Ashi! Como assim? Boa! E... Ele é um... Um... Metroidvania muito interessante até. A única coisa de ruim nele é que ele é meio repetitivo. Ele é muito fácil também de... Pegar. Ele é muito fácil de passar das coisas, né? Ah! Era um item mesmo. Vamos lá! Tem mais um caminho para cá. Depois eu faço o upgrade. Eu não vou fazer o upgrade agora. Acho que não precisa. Está estranho isso aqui. O que é isso? Essa chuva me deixa mais lento? Ah! Ela me machuca! O que é isso? Ah! É uma chuva ácida? Ou é gelo? Não estou entendendo. Ah! Chuva ácida! Ah! O que é isso? Rapaz! Ah! Tem um negócio ali de ácida. Tem que tomar muito cuidado aqui. Ah! Agora entendi. Ele vai subindo o negócio de ácido. E aí eu tomo dano. E aquilo ali provavelmente é alguma coisa de ácido também. E aí? Vai! Não vai tomar dano não. Vai ter que tomar muito cuidado aqui. Deixa eu recuperar uma vida. Um pouquinho. Beleza. Calento tudo. Qual é isso aí? eita que eu vou ter que pegar esse negócio eita matou? beleza eu queria um pulo duplo, né? pulo duplo já seria uma boa, já ia me ajudar aqui opa vamos cá nossa, isso aqui é um negócio que tem que tomar muito cuidado eita ali sai mas vamos tentar pegar ali o negócio eita eita quase deu ruim vamos lá eita 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 rapaz isso aqui vai ser muito difícil será que ele dá dano de tem que ser bem rápido aí a gente passa por aqui porque senão por ali eu ia... aqui dá o bom é que a gente já vai pegar mais uma relíquia, né? e aí a única coisa que eu achei que ela é complicada mesmo gente são essas partes de relíquia bem complicadinho de achar na verdade acho que a mais difícil que a gente teve até agora foi a da fase do gelo, né? que eu não prestei atenção boa eu quase morri, né? eu quase morri, né? pois eu não prestei atenção ali vai, 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 vai vai, vai, vai Vai, 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 vai. Boa. É, a troca ali tinha que ser rápida. Ei, você não podia ir lá? Vamos lá. Boa. Agora vamos... Ah, vamos lá. Tá. Eu não entendi, apareceu uma coisa ali, mas eu estava tanto prestando atenção que eu nem vi do que era. Rapaz, não deu dano nenhum. Ah, vai ter chefe aqui. Vai ter chefe. Ou não. Ah, vai ter que ir lá. Cuidado aqui. Eita, que aí agora vai começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu estou muito concentrado porque tem que prestar uma atenção infernal. E se eu não prestar, a chance de morrer é tremendo. Mas beleza, deu para passar. Vamos lá. Nossa, que estranho. Tudo com gosma. Eu não entendi esse negócio de veneno. Parece que é, né? Bom, vamos lá voltar para entregar esses itens. Ver o que eu já consigo liberar aqui. Para cá, né? Eu acho que são dois. Ah, consegui dois, ó. Um aqui e um gatinho. Beleza. Ele ganhou mais. Deixa eu ver. Opa, estou com cinco mil, hein? Vamos lá, galera. Vamos fazer um upgrade. Vou vir aqui embaixo. Que aí eu pego aqueles negocinhos que eu falei para vocês. É sempre bom quando volta para cá. Você passa e pega isso aqui. Afinal, ele dá respawn. Não está sendo contra a regra. E aí é mais o upgrade que a gente acaba fazendo, né? Vamos pegar ali. Eu queria o pulo duplo para subir ali logo, né? A única coisa... Tipo, isso eu achei que o jogo demora muito para te dar. Por que que não dá um pulo duplo logo? Ia ser tão mais fácil, sabe? Beleza. Vamos lá. Fazer uns upgradezinhos. Eu lembro que eu falei alguma coisa. Que eu ia fazer upgrade de... Seria no... No negócio de recuperar a vida. O negócio de recuperar a vida é uma boa definição. Aqui, ó. Significa que eu ganho 20% mais. Então, como a gente está usando muito... Está bem complicado. Eu ia aumentar. E aí, aqui, é para aumentar a vida em mais um. Mas eu ainda não tenho. Então, eu não vou usar. Agora, o que que tem aqui? Aqui eu tenho... Esse para cima. Que ele fica mais forte. Aí, esse aqui... Ah, eu não vou usar. E esse também não. Não. Talvez esse, né? Talvez esse. Talvez esse eu uso. Então, vou pôr esse aqui. Vou pôr esse aqui. Vixe! Agora a cachorra vai fazer escândalo. Agora a cachorra faz escândalo. Vamos mais uma aqui? Vamos mais uma. O que que é isso aqui? Tem dois caminhos. Que bom. Vamos para a direita. Que provavelmente não vai dar para ir, né? Tá com uma cara de que não vai dar para ir. Menino! Oi, tudo bem? Tô. Não, não. É gravando mesmo. Tudo bem? Eu esqueci de tirar. Olha, o olhinho até tremeu. Eu esqueci. Me deu branco. Nossa, que coisa. Esqueci mesmo. LB. Ah, agora eu tenho mágica de fogo. Ah, fogo é bom. Boa! Ué, eu não sabia que tinha mágica de fogo. Eu achei que... Eu pensei que o Cresson já era. Mas não, o Cresson é o poder da raiva. Você ganha ele por... Ash! Tomei um dano ali. Vamos para cá. Tem que tomar muito cuidado com esses... aqui. 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 Morre! Não tem nada. Vamos para cá. Vamos lá. Beleza. Opa. Essa fase aqui. Tá difícil, hein? Ele fica queimando Vamos saber Nossa, eu ia secão E aqui também Ai, amigo Me jogou longe É bem difícil, bem difícil Ah, eu vou fazer um upgrade Ah, não vai dar pra fazer upgrade Que droga Porque eu gastei Se eu soubesse que eu ia ganhar outro poderzinho Eu não tinha feito upgrade aqui Eu tinha segurado Não vai, então pra cá, pra cá Isso Aí vem pra cá Desce aqui Bom, aqui deve ter um caminho ali pra cima Isso aqui Acende aqui Ali não dá pra ir Mas deve ter um caminho pra cá Vamos subir, né? Às vezes tem alguma coisa pra cá Nem não dá Pra cá Ai, ó Falta algum lugar Acho que não Acho que não, né? É, vamos pra cá Ó, acho que não faltou nenhum lugar não Acho que eu coloquei em todos Oi Ficou faltando algum Aqui não é Ali também não Ali também não Ele tá aceso Ali Oi Eu não tinha acendido Ó, não tinha não Bom, vamos lá A gente vai pra cá 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 Nossa Quase que eu fui reto Depois vocês deixem a opinião O que vocês acham da gente trazer Mais vidinhos desse pro canal Se vocês querem Outras lives De outros jogos Ou até mesmo séries exclusivas Terá uma outra série Depois dessa Eu já tenho planejado Só não vou contar ainda Quando for o último vidinho Eu falo Ei, ei, ei Me quebrou Vem aqui Eita Aí, boa Vamos Então Agora eu não sei se eu subo Ou se eu vou pro lado Eu vou pro lado Uai Ah Quer ver que tinha um negócio ali? E eu vacilei Putz Devia ser alguma coisa Né Notamos E vamos pra cá Morre Aê Vem pra cá Eu gosto muito De joguinho Nesse estilo Muito, muito mesmo Opa Muito obrigado Não vi que o tempo Tava diferente Aê Vou pegar isso de novo Ah Você Eu vou chocar isso aqui Eu vou pegar isso aqui Não vi que eu vou Vou pegar isso aqui Morre, ae Ah, morreu Rapaz, que fase grande Ah, boa Rapaz Eu acho que eu ia morrer ali É isso mesmo que a gente queria que você fizesse Tá, o fogo parece que me ajuda Ah, gente Recuperar vida e vir pra cá Já? Nossa, eu achei que ainda faltava pouco Gente, que fase longa Ah, vai bloquear Onde que ele invadiu? Nossa E eu falei que era a última fase, né? E aí é um problema Porque esse negócio me seguindo Nossa senhora Vamos sair daqui logo Rapaz Recuperar a vida Nossa Essas fases que tem esse... Esse cara é muito difícil Porque ele aparece, né? Quase Quando dá muita vida assim é porque o negócio vai ficar difícil Vamos lá Vamos lá Ah Ah, não foi tão fácil assim, né? Nossa, quase que eu caí Nossa, mas eu quase caí bonito Tão muito cuidado aqui As vezes você vai dar pressa Tão muito cuidado aqui As vezes você vai dar pressa Beleza aranha Uma aranha já foi? Beleza aranha Beleza aranha Ah, mentira que não Beleza aranha Beleza aranha Ah Eu achei que ia ter Achei que ia ter Achei que ia ter alguma coisa Um chefe, sei lá Beleza aranha Beleza aranha E vamos ver o que que liberou Acho que ali vai ser chefe também É, vai ser chefe E tem múltiplas saídas Então vamos vir pra cá Pegar uns negocinho Fazer um Um Upgrade Porque senão vai ficar muita coisa Vai ficar muito extenso Apesar que eu acho que já tá acabando o jogo Eu não acho que Que falta muito não Coloca o cantinho Coloca o cantinho Falta o que? A gente já prende Bom, apesar que Falando que é o fim E o jogo já me deu Outro Negócio pra dar upgrade, né? Se tivesse no fim Teria outro negócio Bom Não sei, gente É muito estranho Mas pra um joguinho linear Assim Ele é interessante Interessante Vamos pegar aqui Então agora eu consigo fazer O upgrade no de fogo Puts, por um pouquinho? Por um pouquinho? Por um pouquinho? Por um pouquinho? Não, vamos sair Vamos voltar E nós pega aqui Ai, peraí Ai Vamos voltar aqui? E aí a gente pega O que ficou faltando E faz upgrade Eu vou ficar zerado? Vou ficar zerado Mas Pelo menos eu faço um O upgrade já no novo ataque E já uso o novo ataque Com upgrade Será que vai dar? Vai dar, né? Não é muito que ganha, não Se eu tivesse pego uma relíquia Aí sim Se eu pudesse ir ali em cima Também daria Vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Sinto que vai dar Ah, mentira Fala que tem Ah, tem Nossa Não ia dar por um, velho? Ah, não Aí ia ser demais Aí ia ser demais, galera Não, não ia rolar, não Não ia rolar, não Vamos pegar aqui Subimos e pegamos mais Um upgrade Fechou Infelizmente eu não fiz o upgrade Do... Mas eu gostei desse poderzinho de fungo Ele fica dando dano Mas não fizemos o upgrade da vida Que é 4 mil Mas eu acho que Na próxima a gente já consegue E esses daqui eu nem estou muito preocupado Eu poderia aumentar a barra, né? Aumentar uma barra É 1.500 E aqui A fúria, né? Que é 1.900 Talvez eu tente E aqui é pra aumentar A magia normal, né? Que eu não aumentei também 3.700 Mas enfim, pessoal Vamos sair daqui O jogo acabou de salvar Temos O que que eu peguei? Peguei uma chave Ah... Ah... Será que é uma coisa que eu lembrei? Vamos fazer só um negócio aqui Antes de sair, gente Tinha um lugar Deixa eu ver se é aqui Aqui tinha uns pescadores Será que ele me dá alguma coisa? É aqui Ah... Olha lá! Da onde que é essa chave? Da onde que é essa chave? Putz... Da onde que é essa chave? Fisquei Vai jungle As a gift Mas ele não fala da onde que é? Fisquei Será que eu tenho que sair? Tipo, se eu sair daqui... Ah, eu saí Nossa... Ele não salvou a chave Não Deixa eu lá de novo Desperteza Deixa eu lá pegar Se não, eu pego na próxima Se tiver que passar de fase Dá pra sair? Dá Isso Beleza? Return to Mar Será que ele vai ir? Ah, pegou Tá... Eu consegui uma chave Que aí eu não sei Da onde ela é Aqui vai ter um item e tem um boss Deve ser aquela menina, hein? Será que é aquela menina? Aqui Será que é essa? Não, não é essa não Vamos voltar aqui Aqui também é uma chave? Vamos ver Não, então deve ser a chave ali da... É É a chave de alguma fase que eu vou liberar aqui Apesar, né? Ah, deve ser daqui É daqui Esperteza Bom, enfim Pessoal, então na... Depois a gente libera a porta daqui, né? Na próxima... No próximo vidinho eu libero a porta daqui E dou sequência na batalha que vai ter aqui Vai ter uma boss fight aqui É... Eu acho que aqui tem algumas áreas ainda que parece que vai ter mais fase Faltam ainda... Acho que... Quatro relíquias Deixa eu ver se aqui aparece Não, não aparece Mas faltam... Falta eu acho que cinco relíquias Então tem muita coisa ainda pra rolar Então vamos encerrar por aqui No próximo videozinho a gente dá sequência Então muito obrigado a todos que ficaram até aqui Deixa seu gostei E se você gostou do vídeo Eu vou deixar algumas sugestões aqui E no meio vai ficar o botãozinho pra se inscrever Então se você não é inscrito, se inscreve aí Se quiser acompanhar as lives Na descrição a gente vai ter um link pras lives Redes sociais e tudo mais Que aí você acompanha e fica sabendo toda vez que sair live Se você não receber a notificação Inclusive em live eu estou jogando Mega Man Battle Network A gente começou do zero E eu vou zerar Mega Man Battle Network Tá sendo bem interessante Depois de ontem que eu apanhei bastante Mas se você gostou e gosta desse tipo de vídeo Dá uma olhada lá na live Me acompanha Tem Pokémon Blaze Online Vai ter Pokémon Vai ter mais Pokémon que eu tenho Baixado umas rooms aí Uns negócios pra gente jogar Então em breve jogaremos mais Pokémon E tem muito mais jogo Muito mais jogo Eu preciso acabar minha série de Wind Waker Que eu vou subir aqui pro YouTube Então confere lá, tá bom? E compartilha com os amigos se gostar Um grande abraço a todos vocês Falou! E até o nosso próximo vídeo Fui! 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 Fui!